E ainda nesse assunto de eleições, a prefeita de Trombudo Central, Giovana Gessner, está internada em estado grave e enfrenta a batalha contra a trombose. Vamos às informações. A prefeita de Trombudo Central, Giovana Gessner, permanece internada na UTI do Hospital Regional de Rio do Sul, em estado grave. Giovana tem enfrentado uma longa batalha contra a trombose, que já exigiu algumas cirurgias ao longo deste ano. Apesar da gravidade e do delicado tratamento com anticoagulantes, Giovana decidiu não se afastar dos trabalhos da prefeitura e seguiu cumprindo seus compromissos em meio ao sensível quadro clínico da sua saúde. Porém, na última sexta-feira, Giovana apresentou complicações nas pernas e precisou passar por uma nova cirurgia na data de hoje e está sendo submetida a procedimentos médicos de alta complexidade, que inspiram atenção e monitoramento constante dos médicos. A família pede orações. Seguimos acompanhando com esperança sua recuperação.